Sabe rapaziada ó, se você quiser aparecer aqui ó, na tela no próximo vídeo, tá ligado, é só seguir no Instagram que tá na tela e na descrição, beleza velhinho? É nóis, fique com o vídeo de Vapo Vapo! Santinha tá lá, pio, esquece, tô com a cara e capa, com o Zequinha na ápia Aqui quem fala é o Zequinha, deixa o like aí no briguinha, ative o sininho também, deixa o like, o copadilha, vale todo mundo, é Fala galera, Zequinha na área, deixa o like aí, compartilha pros amigos, se inscreve no canal, certo rapaziada ó Mano, vamos bater a meta de 5k rapaziada, essa semana mano, essa semana uma outra, beleza? Eu sei que esse mês pega, mas vamos tentar aí, beleza? Falta 260 inscritos mais ou menos, beleza mano? Falta só isso aí e é isso aí, ó Usa meu código no Tik Tok rapaziada, e no Kawaii, certo? Usa aí mano, se você quiser tá recebendo um salve Usa lá meu código no Tik Tok, certo? E é isso aí rapaziada, ó, usa meu código no Tik Tok lá, e no Kawaii mano, que eu vou tá mandando um salve aqui ó Pra quem tiver usando, eu vou mandar um salve aqui pra última pessoa que usou galera Mano, quando você usar lá, você pega mano, se der pra, pra usar logo todo dia lá mano Já entra lá, tá ligado? Já fortalece muito rapaziada Vou mandar um salve aqui pro Divo Neide Silva 93, beleza rapaziada? Um salve pra Divo Neide Silva 93 Se você quiser receber um salve mano, é só usar meu código no Kawaii ou no Tik Tok, certo? Que você vai receber um salvezão e me segue no Instagram também, beleza rapaziada? É o seguinte mano, ó, tô aqui com a XRE de um cliente rapaziada Uma XR aqui ó, chama, chama a XR, ó, chave, fala se não é Fala se não é, XRE é chave Então ó, mano, eu vou tá encostando lá na nova oficina do DS Menor e Noite rapaziada Que meu saltinha tá lá rapaziada, meu saltinha tá lá, certo? Tá lá, tô afino modificar ele galera, tô afino modificar ele naquele naipão, filho Se você tiver alguma ideia de vídeo mano, pra fazer com o saltinha Você já diz aí nos comentários, faz isso, Zequinha Faz aquilo com o seu certo, não sei o que Eu já troquei o jogo de roda rapaziada Já troquei o jogo de roda, então É isso aí, macho é no que é, filho, ó Passando aqui na oficina do gordão, filho, rapidão Já arrumei a moto aqui Só vou passar lá na Uma oficina nova dos manos Pra pegar o saltinha rapaziada E tá levando, rapaziada Vou tá levando pra botar o Sufi, é isso Filme nele, tá ligado? Vou botar o Sufi lá na loja do DS rapidão, filho É mano, eu sei colocar e tô não perdendo a ajuda de ninguém, tá ligado? Eu mesmo coloco, filho E já fica no naipe, rapaziada E eu, mano, rapaziada, faz tempo que eu não tô postando vídeo com os moleque Porque os horários não tá batendo, rapaziada Tá ligado? Tô, com as horas que eu tô entrando assim não tá batendo mais, tá ligado? Mas eu vou tentar ir pra organizar tudo, galera Certo? Ó, posso tá aqui, mano Vamos ver aqui, ó A Hilux e o, ó lá, o saltinha O saltinha tá lá, filho Esquece, tá com a aricada, filho, ó Ó, esse jogo de roda aqui ficou louco da Porsche, hein? Cê é louco, rapaziada? Comenta aí se vocês gostaram, hein? Bota aí hashtag sim Se vocês gostaram, mano Então, rapaziada, vamos lá Na oficina do... Do DS, colocar o Sufi, mano Naquele naipão, certo? E não sei se coloca um sonzinho nele também Não sei, hein? Tô em dúvida, tô em dúvida Mas vamos colocar lá primeiro o Sufi e já pra lacrar ele, filho Vou lacrar, deixar pretão, filho Vocês gostaram bastante do vídeo que eu coloquei o jogo de roda nele, filho Então eu já vou colocar um Silfimizão E vou modificando ele lá aos poucos, filho Certo? E eu vou ver se eu compro outro carro ou outra moto, galera E aí? O que vocês acham? Se eu comprar outra moto ou outro carro, hein? Tô pensando, hein? Tô pensando direitinho aí Vendo como é que tá as condições, filho Já que eu ganhei a moto e o carro, rapaziada Então eu não gaste dinheiro nenhum, tá ligado? Ganhei do Paulinho o carro e ganhei do Tiquinho A XT Então eu não gaste dinheiro nenhum Então dá pra onde? Dá pra pegar um carrão ou uma motone, rapaziada? E aí? Vocês comentem aí nos comentários Qual moto eu devo pegar, qual carro Sei lá, vocês que mandam, filho Esquece, cocaricá Certo, ó Tô chegando aqui, filho Tô chegando aqui É pertinho Opa, 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 opa É pertinho aqui, ó A oficina Desse filme Faz tempo que eu não venho aqui Nós tá mais lá focado agora na 9 Que é maior e tudo mais Ó Deixa eu entrar aqui E é isso aí, galera, ó Aqui tá o Celtinha, mano Será que vai ficar lacrado? Vai ficar louco lacrado, galera? Então, mano, quando eu tiver lacrado aqui O... O Celtinha, filho Eu vou voltar com vocês, certo? Vamos ver como é que vai ficar aqui O Celtinha lacrado E disso o filme, beleza, galera? Vou... Vou colocar aqui, mano O seu filmizão aqui E quando eu tiver prontinho Tudo bonitinho, certo? Volto com vocês Demora, rapaziada Nós tamo junto e blau Então, rapaziada, mano Ó Vamos mostrar pra vocês aqui Como é que ficou O Celtinha, o Celtinha Ficou da hora, galera, ó Esquece Como é que ficou Não duvetei 100% não Mas, ó Como é que ficou, filho Esquece E aí? Vocês gostaram, galera? Como é que ficou aí, mano? Se eu lacrar esse aqui É lacrar muito o farol, tá ligado? Que é um conjunto Coloquei Peguei um conjunto Que bota no farol da frente, tá ligado? Que é só lacrar 100% aqui É lacrar 100% na frente Vai ficar estranho, hein? Mas aí, galera, ó Ficou pelo, filho Acho que vou trocar saco Nesse carro depois Esse vermelho tá meio pango, hein? Não sei se eu troco Mas ficou da hora, galera Manda o papo aí Nos comentários Vamos ver como é que ficou Pra dirigir ele, hein? Vamos cola lá, filho Vamos ver como é que ficou Pra dirigir, filho O Celtinha Do Zequinha O Celtinha Do Zequinha Tá ligado, filho Ó Vamos esticar, filho Vamos esticar Mexer aqui no motor dele Depois, filho Pra ficar bala Ficar bala Pelo do cabelo Certo, filho? Esquece Coca-cari-có, filho Da roça Opa, opa, opa Opa Tem que ir devagar Se não pula Que nem o Lara chumbe Ó Galera, é o seguinte, mano Ó Sobre a música Minha solo Sobre a música solo Do Tico E sobre a música De nós dois juntos Mano Eu quero que vocês Enchem o saco da gente Do Tico Comente mesmo Faz a música logo Lança a música Lança a música Certo, rapaziada? Eu quero ver se vocês Querem mesmo a música, filho Se vocês quiserem mesmo a música Nós vamos estar fazendo tudo Pra lançar o mais rápido possível Pra vocês, certo? A musicona chave, filho Um trapzão Daquele pique E depois um funk Um trap funk Daquele modelinho Pra você escutar Certo, rapaziada? E nós vamos estar fazendo o seguinte, mano Como a música estiver pronta, rapaziada Nós vamos lançar tudinho Quem estiver usando ela no Instagram Nos stories, tá ligado? Que ela vai estar disponível No stories do Instagram, filho E estiver marcando nós Nós vamos estar repostando no Instagram E se pá, mano Mandando um salvezão pra vocês No começo do vídeo, certo? Quem usou a nossa música lá, filho Demorou, rapaziada? É isso aí, mano Ó Tem que eu vou encostar aqui na praia Rapidolo, filho Rapidão Só pra pegar o negócio lá na lotérica Pagar um boleto, tá ligado, rapaziada? Pagar um boletão lá, filho Já era, esquece Coca-Cola e cá, filho Certo, rapaziada? Cola lá rapidão, filho É pertinho aqui Só vou entrar aqui na esquerda, filho Esquece da roça Esquece, esquece, ó Vamos acelerar Vamos acelerar, acelera, filho Vamos ver se bagunha, olha Ó Entrar aqui, senão Passar direto aqui é roça, filho Passar direto aqui Só lá embaixo Só na frente Pra fazer o retorno Vamos acelerar aqui, filho Que nós é maluco Nessa da roça Não, calma aí O carro é baixinho Aqui tem muita curva Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ó, acelerar Ó Esquece da roça Ai, 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 ai Opa, opa, opa Opa Olha, olha Fazendo merda Olha, ozequinha da roça Certo, rapaziada, mano Ó Vamos encostar aqui Vou encostar aqui o carrinho Ó Encostar o carrinho aqui E vou pagar o bagulho lá E é isso, rapaziada O vídeo é um simples Não pra vocês, certo? Ó Ficou pelo, filho O Celta Pode dizer aí nos comentários Ficou pelo ou não ficou, galera? Vai Dizem, dizem, pai Dizem, dizem, dizem Nossa Ficou da hora, hein, galera Mas é isso aí, galera Ó Acabamos o vídeo por aqui, certo? É nóis Deixa o like Se inscreve no canal Vamos bater 5k Naquele pico Mudando a botão Com o ponto BR, certo? E aí, nós, mano Botamos o sul filme aqui Já colocamos Jogo de roda Depois o sul filme Depois se pá Vou trocar a cor, filho Se eu escolho a cor aí, beleza? Se vocês quiserem Que eu troque a cor aqui Bota uma cor aí Basta na hora Na descrição Pra eu Na descrição é osso Nos comentários do vídeo, certo? É nóis Tamo junto, galera E é isso aí, mano Vou ficando por aqui Até a próxima E falou Uhul